Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi Professor, existe uma relação entre o crescimento da renda no Brasil em relação aos demais países da América Latina? É engraçado olhar os dados do crescimento da renda do Brasil, do nível de renda, em relação ao restante da América Latina. A América Latina tem vários países, basicamente de língua espanhola, e tem o Brasil que é um país que tem mais ou menos as mesmas proporções em termos de população, de PIB, do restante da América Latina. A diferença é que a gente é um país só. É impressionante quando a gente olha a evolução do PIB per capita, como é semelhante no Brasil com o restante da América Latina. O começo da história desses países acabou sendo muito parecida, colônias de exploração, alguns mais do que outros. Se a gente comparar a Argentina, teve uma influência menor, teve mais migração de europeus, como trabalho livre, em relação a países como Peru, que tinha muitos nativos, e teve uma concentração de renda muito mais forte lá no começo. Foi uma colônia extrativa muito mais profunda nesse sentido. No Brasil também, as regiões, quando a gente compara Nordeste do Brasil, Sudeste, Sul, os graus de exploração foram diferentes, assim como a mão de obra. Se era escravo, se era mão de obra livre, em que momento essas regiões se desenvolveram. Então a gente tem uma desigualdade regional grande. A América Latina em si é uma região conhecida por uma desigualdade de renda muito grande. Todos os países, de uma forma geral, tem uma desigualdade muito alta quando a gente compara com outros países do mundo e países com renda semelhante. Então é muito interessante ver que a nossa história, você teve a colonização semelhante, mas as medidas, os governos foram diferentes. E é interessante mostrar como, mesmo com vários governos, a história de regime militar, monarquia, que foram mais ou menos semelhantes em alguns países, essas histórias foram distintas em outros, esses eventos. Mesmo assim, na média, as duas regiões tiveram um desenvolvimento muito parecido. Por que existe essa relação? Existe hoje um debate da importância do capital humano, investimento em capital humano, que é uma das grandes críticas ao governo militar, que investiu muito em capital físico, mas deixou essa parte do capital humano para trás. Muito provavelmente o Brasil teria uma história diferente hoje, se a gente tivesse investido mais em capital humano, na década de 50, 60, 70, até na era Vargas, se a prioridade fosse essa. Mas por que não foi? Existe essa discussão, é capital humano, são as instituições, a qualidade das instituições, que são as regras do jogo, as leis, o enforcement dessas leis. Então por que capital humano, a educação no Brasil, não prosperou antes? Até hoje, quando a gente olha a educação do país, em termos de qualidade é muito ruim. A gente teve a universalização do ensino fundamental, mas com uma qualidade muito ruim. Acho que foi um grande mérito ter universalizado o ensino fundamental. O acesso é muito mais fácil hoje do que era há 30, 40 anos atrás. Mas por que se demorou tanto tempo? E por que mesmo assim, depois que foi feito, essa questão da qualidade ainda é tão difícil de transpor? Eu acho que existe uma história institucional de concentração de poder político e econômico, desde o começo do Brasil e do restante da América Latina, que mostra que muitas políticas foram feitas para manter o status quo de uma elite que não tinha interesse em massificar a educação e outras políticas de saúde também, que ajudam a população como um todo, porque o custo, quem teria que pagar isso é elite, né? E eles não seriam os grandes beneficiários. Eu acho que isso, quando a gente compara o Brasil e o restante da América Latina, tendo regiões mais desenvolvidas e menos no Brasil e também em países da América Latina, na média, foi muito parecido o desenvolvimento. Então, isso é uma evidência muito forte que os fatores institucionais são os determinantes fundamentais do grau de desenvolvimento do Brasil e do restante da América Latina. É isso que tem que se pensar. Como é que se melhora, como é que se fortalece as instituições, como é que se melhora a igualdade de oportunidades para as pessoas, se estimula o investimento privado, o trabalho, o investimento em capital humano. Essas são as variáveis que têm que ser pensadas a cada governo para que o país comece a ir para frente. É muito triste olhar a história do Brasil e ver que nos últimos 40 anos a gente está praticamente estagnado em termos de produtividade do trabalho. A gente tem que ficar atrás de outros países do resto do mundo em termos de capacidade produtiva. E a capacidade produtiva é importante para melhorar a saúde, melhorar a educação, lazer e outros tipos de serviços para a população brasileira. Eu sou Gabriel Soares e nós ouvimos o professor Luciano Nakabachi da FEA USP Ribeirão. Reflexão Econômica por Luciano Nakabachi FIDA USP Ribeirão FIDA USP Ribeirão FIDA USP Ribeiro